Já voltamos com o Revista da Cidade com um assunto que interessa a todos, porque quem é que nunca fez uso da automedicação? E ainda achando que o produto que você está utilizando é inofensivo porque é natural, está aí um grande perigo que muita gente está correndo. Para falar sobre esse assunto, o Dr. Antônio Wong já está com a gente. Tudo bom, querido? Bem-vindo ao Revista mais uma vez, viu? Obrigado, Regina, por este convite. A gente que agradece. O Dr. Antônio, que é toxicologista, um trava-língua essa palavra, né? E diretor médico do CEATOX, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Um especialista realmente no assunto e pode esclarecer muito a gente a respeito desse tema, né? A gente já falou numa outra oportunidade aqui sobre os riscos da automedicação com relação aos alopáticos, né? Exato. Que muita gente faz uso dos anti-inflamatórios, antibióticos que já estão mais controlados, mas ainda assim, farmácias de bairro, muitas pessoas têm acesso. Agora, se tem uma coisa aqui, um produto que as pessoas têm muita facilidade em encontrar, são plantas, são ervas ditas medicinais, ervas que prometem curar de tudo em uma vez só, com um simples chazinho ou dependendo aí da dosagem. E muitas vezes indicada por pessoas que ouviram falar, né? Que ouviram falar naquela questão, que não estudaram. Quer dizer, tudo isso oferece um risco à nossa saúde muito maior do que essas pessoas podem imaginar, né, doutor? Não, Regiane, você consegue ressentizar em poucas palavras exatamente o que está acontecendo na realidade. A pessoa pensa que tudo que é natural não faz mal e não é verdade. Nós sabemos que dos 10 venenos mais potentes do mundo, 8 são naturais. Já começa pelo, por exemplo, um veneno de peixe, né, que, como se diz, ele pode dar uma paralisia. Tá. O peixe seria, no caso, aquele baiacu? É, o baiacu, exatamente. Aquele que infla. É, o baiacu japonês que infla. Então, e por aí, né, tem tantas outras coisas. E, na realidade, no conhecimento popular, chazinho não faz mal. E o que nós temos que ver nisso aí, em medicina, é que se medicamento a criança tomar demais, a gente já sabe que pode ser tóxico. Um chazinho, uma erva, etc. E já vem de muito tempo. Mas também, adiado a isso, muito importante, Regiane, é que no mundo inteiro, a medicina natural está tomando cada vez mais corpo. Você pega, por exemplo, na Alemanha, 95% da população já experimentou, já usa medicamento natural fitoterápico como tal. Mas é muito importante lembrar que é diferente entre medicina natural e fitoterápico. O fitoterápico são remédios já testados, vendidos em comprimidos, etc., que já tem um certo conhecimento do seu valor. Medicina natural são folhas, raízes, bulbos, etc. Que a pessoa colhe. É muito difícil uma pessoa distinguir entre a folha de uma planta e outra, ainda mais quando seca. Então, o próprio vendedor, por exemplo, que vende nessas carrocinhas, que vende no chão, chato isso, chato isso, e nem ele sabe o que quer, porque ele também adquire isso de terceiros. E aí, então, nós estamos dando um monte de problemas. E aqui eles falaram, ah, mas e a confusão? Olha, para qualquer planta, certo? Você, não se lembra, ou para que serve? Ele serve para tudo. Então, serve para problemas de anemia, problemas de nervos, problemas de fígado, de estômago. E se realmente você for olhar tudo, mas como uma planta pode ter tantas propriedades? A verdade é que nem serve para todas as propriedades alegadas. E outras também, eles não são, e também a planta, pega qualquer planta, ele tem vários componentes. Você pega, por exemplo, o ginseng. O ginseng já foi identificado em mais de 80 substâncias ativas. O próprio maconha. O maconha tem pelo menos umas 20 substâncias ativas, entre elas o THC e o canabidiol. Então, e assim por diante, alguns são realmente benéficos, mas outros são tóxicos. Outro problema muito sério das plantas, se você colher de natura, é que depende da época de que você vai colher. Então, se você colher, por exemplo, na primavera, ele tem certos componentes que são diferentes do outono. E também onde você planta. O tipo de solo também. O de solo, né? Então, tem mais água, menos água, tem mais arenoso, mais fértil, etc. Então, certas substâncias. E aí, mesmo aquela substância ativa, se tiver em quantidade muito grande, ele está tendo a ser tóxica. Tá certo? Então, é muito, muito importante. As pessoas têm muito cuidado. Eu acho que tem que ter mais cuidado com medicina natural, não fitoterapia, com medicina natural, do que com medicina alopática. Com alopatia que está sendo indicada por um médico, né? Aí, você comentou uma questão muito importante, que é com relação à dosagem, né? Que também tem uma diferença muito grande, quando a gente fala em medicina natural e fitoterapia. O fitoterapia, como você já colocou, é estudado. Então, quando você vai fazer uso, você sabe exatamente, não só para que você está utilizando, mas a quantidade que está contida naquele remédio. Exatamente. Agora, no caso dos remédios naturais ou das plantas, como você colocou, a gente nunca sabe a quantidade que está ingerindo. Então, você pode estar fazendo bem para uma coisa e mal para outra. Exatamente. Aliás, o próprio ginseng. Você pega o ginseng, é realmente um produto maravilhoso, é uma planta maravilhosa. Ele serve para pessoas senis, para melhorar a memória. Ele serve também para diminuir risco de câncer ou diminuir tumores. Ele aumenta a vascularização, aumenta a potência e energia, etc., inclusive sexual, mas principalmente energia. A pessoa pensa melhor. Mas espera um pouquinho. Tem sete espécies de ginseng verdadeiras. E tem cento e pouco outras plantas que são chamadas de ginseng e não tem nada a ver com ginseng, para começar aí. Olha o perigo. Agora, você pega a ginseng, ele tem duas propriedades. Um tipo, uma espécie, ele aumenta a vascularização, ou seja, aumenta a produção de certos vasos. E outro ginseng, ele diminui nível de produção de vasos. Ora, esse segundo serve muito bom para diminuir e até controlar tumores. A primeira serve para pessoas com problema de memória, para infelice, para melhorar a atividade física e tudo. Então, é preciso. Quando você vai para uma farmácia na China, por exemplo, ele fala assim, para que você quer esse ginseng? Aí, você vai pegar esse tipo. Não, eu estou com um tumor aqui, eu estou com um problema de fígado, etc. Então, ele vai dar outro tipo de ginseng, tudo verdadeiro. Então, esse conhecimento falta ao brasileiro. E falta principalmente em casa. Agora, claro, muitas mães usam. Ah, não, mas e a minha avó dava isso, etc. E onde vai buscar essa planta? Vai buscar de uma pessoa na rua que não vai, pode não estar dando o verdadeiro. E muito menos, às vezes, com a quantidade e a concentração correta do princípio ativo. Então, muitas vezes existe informação, mas a origem é que é o grande problema. Então, mesmo as pessoas que querem fazer uso da medicina natural, procurar farmácias especializadas, pessoas especializadas, um farmacêutico, uma pessoa que realmente estudou, um toxicologista, que estudou aí todas essas questões, né? Realmente é muito complicado. Agora, no Brasil, você falou a questão do ginseng, que é uma planta extremamente popular. Quais são as outras que são muito utilizadas aqui no Brasil, que são populares e que também podem trazer um risco para a saúde? Pois é, tem algumas que são extremamente benéficas. Vamos pegar o boldo, por exemplo. O boldo é uma planta que é da medicina natural, da conhecimento popular, diz que é bom para fígado e bom para a digestão. Muito bem, você tem que saber preparar. Se você preparar de uma certa forma, você destrói o princípio ativo. Se você preparar de outra forma, você pode aumentar demais. E outra coisa, existe um consenso que boldo, por via oral, quer dizer, ingerido, chá, em excesso, ele pode destruir o fígado. De tal forma que há uma tendência, uma orientação nossa de que você deve usar boldo muito pouco, precisa ser muito bem controlado, porque pode aumentar tumores e destruição do fígado. O boldo pode ser usado também como cicatrizante, pode usar na pele. Então, houve uma polêmica na época de proibir o boldo por via sistêmica, via oral, e apenas permitir o boldo por via tópica cicatrizar. Ele realmente é muito bom como cicatrizante, isso é um deles. Por exemplo, erva cidreira ou capim-limão, por exemplo, é um excelente calmante. Não tem quase nenhuma contraindicação. Mas, em contrapartida, tem remédio, por exemplo, alói, que é a babosa. Você sabe, qual mulher que não usou babosa no cabelo? Ele é extremamente útil. Mas a babosa, ou alói vera, como se chama, eles têm três componentes. Tem a parte dura, tem uma casquinha fina e depois tem o gel que está no meio. O gel no meio é uma das... Bom, você vai ter uma ideia, o comércio internacional é de 3 bilhões de dólares. Aquele gel no meio, ele é usado como chá, lixir, etc. Tem probabilidades miraculosas, milagrosas, mas não é bem verdade isso. Ele tem... Se o outro não tiver cuidado, ele pode dar diarreia, porque tem muito antracenos. E uma concentração muito grande, não bem purificado, com aquele membrana interna, ele pode até promover câncer do estômago, câncer do intestino. Então, precisa ter muito cuidado onde você consegue essa alói vera. Por fora, é ótimo para o cabelo, para a pele. A alói vera tomado, precisa ter cuidado de como você consegue... Ou qual a fonte dela e qual a fração da planta que você está usando. Então, é muito importante que as pessoas tenham o cuidado de perguntar para o seu médico. Principalmente, se você quer fazer uso de um medicamento natural e está fazendo um tratamento com outros medicamentos também alopáticos, né? Porque pode ter um choque aí de princípios ativos, que eu quero que você me conte daqui a pouquinho como é que isso acontece. Tá bom, doutor? É, realmente são muitos os cuidados que a gente tem que ter, afinal de contas, a gente está falando da nossa saúde, né, gente?